O Destino Uma estrela cadente, qualquer força da natureza Dá pra correr atrás, mas não dá pra fugir do destino Que Ele esteja com a gente e que nele eu esteja vivo Não confio em ninguém, mas nele eu acredito Verdadeiro Senhor é o Senhor dos nossos destinos Que Ele esteja com a gente e que nele eu esteja vivo Não confio em ninguém, mas nele eu acredito E que caia por terra tudo que não for do destino Amém 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 Obrigado.